Música Ó galera, feirinha aqui da Praça 8, próximo a estação aqui, aeroporto Guarulhos Todo sábado, só colar aqui ó, sabadão, dá um salve aí parceiro, beleza? Tamo junto Aí galera, todo sábado aqui ó, das 6 às 12 da tarde, só colar aqui, a feirinha tá começando ainda Tomei devagar porque tava chovendo, mas é isso aí galera, os carrinhos top Esses carrinhos tudo original? É, tudo original Tudo original, olha, 2007 galera ó, revistinha, top top Olha aí ó, show demais hein mano E é tudo 007 mesmo né, é isso Olha que legal, quanto tá saindo? Tá 60 reais cada um Olha galerinha, 60 reais ó E esse aqui que tá mais detonado aqui, a caixinha, eu tô fazendo por 30 Ele tá meio, ó Por 30 que tá meio detonadinho né É, tá meio detonadinho O resto tá tudo zeradinho Da hora, joguinho de Xbox também tá saindo quanto? Os joguinhos dois eu tô fazendo por 80, é o 360 né, o KX Isso, isso, da hora hein Olha, tá uma cortadeira aqui também É Bilhotina Aham 100, quanto? 182? Isso, aí é assim que a gente tava fazendo a coisa Da hora, já foi Essa piada é ruim né Mas isso aí galera, os Playstation aí na feira É com controle Tá quanto o Playstation aqui? Os Playstation aí é para o APS Os dois, tá funcionando para o APS né Quanto? 50, 50, 50, galera Só jogo original Só jogo original Quanto? 100 reais FGTA, 100 reais Original, é, só funciona o original Banjo Kazooie também Banjo Kazooie 100 né E a TVzinha? 150 TV galera, bonitona Igual do Daniel Arcidcaster Da hora hein Essa aqui é o que? Ah, é Fone né Fone Esse daqui, esse aparelhinho Cadê ela? Vai vir 50 50? 50 E o Kinect? 60 60 Controle de PS4 50 Já vai com jogo né É, já vai com jogo Da hora Tem uns controlinhos também Controle de Xbox 360 Play 2 Play 2 tá saindo quanto? Play 2 150 150 150, galera Tem joguinhos ali também Joguinhos de PS4 Play 2 Tem bastante coisinha Olha galera O mecânico do Daniel Arcidcast vai pegar 25 reais Original Original Show de bola Olha os golpes aí Olha 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 o Zói Que da hora Pepezão Bonito hein Show de bola O Daniel vai pegar Olha galera 20 reais cada Então Da hora hein Tem umas coisinhas boas aqui Controle de PS3 Xbox Controle do Ipega Controle USB 20 reais Isso é bom hein Ai galerinha Olha Estou aqui do parceiro Com os cartuchinhos De Nintendinho Para quantos cartuchinhos? Tostinho Cartuchinho 70 70 80 20 por 100 O Daniel Vision também E o Daniel Vision? O Daniel Vision 70 70 O Platinho E esse DS Lite? O DS tá 90 90 Tá funcionando 90 A caixinha de PS4 A caixa do PS4 tá quanto? 20 reais Sem o PS4 Esse aqui já tava tudo junto Galera Mas é só a caixinha 20 reais Vai cair aí Tem joguinhos também do Super Nintendo Original Japonês Esse cartuchinho tá quanto? A partir de quanto? O cartuchinho 70 Os outros 50 70 Galera Os outros 50 É Tem que ser o mais pesado Apesar que esse aqui tá tombando Eu tenho o Street Fighter também Cartuchinho do Xbox Ai que burro Dá zero pra ele Controlinho do Xbox clássico Quanto o controlinho? O controle tá 50 50 Então tem um Turbo Game também Que Turbo Game? Turbo 200 200 Aí galera Tem uns joguinhos também de PS3 Tem uns via Tem que ser em qualquer jogo Tem que ser em qualquer jogo Tem que ser em qualquer jogo Tem que ser no Batman 3D Tá hora A gente faz Speed E o Gran Turismo É sim bom hein galera 2 stories Esse aqui 15 reais 15 reais Certo E os outros aqui? Esse aqui 10 reais 10 reais Os Mario 10 também E os bonequinhos da DC Essa cartelinha de metal aqui 30 reais 30 reais? Bonito hein meu É da hora Os controlinhos da lá Os Switch A partir de quanto? A partir de 30 Entender 64 330 Completo E o controle do Switch? 290 290 290 290 galera Botou o Mega Drive aqui 200 Cartuchinho do Super também A partir de 30 Tem 64 também Até o Mascara aqui galera É difícil achar Paralela Mascara e Leão Só em Queuinza Também difícil de achar Esse Mascara tá quanto? 160 Tem um Super Nintendo ali também Vamos lá aqui na hora É um Dragão Muita coisa da DC também galera Jogo de bola hein Jogo de PS3 também Bastante jogo de PS3 A partir de quanto? Jogo de PS3 A partir de 30 30 reais galera Bastante Tudo bom Bastante coisa boa Jogo de PS4 também Bastante coisa boa hein galera A banquinha dos joguinhos Joguinhos tá quanto Jogos de 360? 30 a cada? Tá funcionando Tá no estado Não sabe? Então galera Provavelmente tá funcionando né E o cabinho do Nintendo i? Não sabe? Mas eu não vejo com jogos lá Joguinhos de Play? 70 Tem joguinhos de PS3 também galera Joguinhos a partir de quanto? 10 Preço bom hein 10zão galera Boa hora Tudo no estado né Cheguei aqui na banca dos jogos Na memória Sabe quanto tá isso aqui Joguinhos? Tá 350 Quanto? 250 250 E o 64? 64 Tá Completinho Tem o Super Nintendo Tem o Joguinhos Tem o Nintendinho Esse Nintendinho aqui? Tá 250 250 Tem um pouco de mim aí Ah tá Ah galera Aí tem os joguinhos também Super de Nintendinho né A partir de 30 Joguinhos de Nintendinho É por aí A partir de 30 né A partir de 30 Aí tem os joguinhos de Super Nintendo também galera 60 reais Aí o preço é variado Tem várias fitinhas aqui Dependendo do jogo aí O preço é variado De 30 40 Até 100 e pouco né Dependendo do jogo Beleza Tem os joguinhos de PS3 aqui Bem embaladinhos Esse daqui a partir de quanto? A partir de 30 A partir de 30 galera Muito jogo bom O banquinho aqui dos Jogos da Memória Beleza Lib Existence 2 Existence 3 Joguinhos preço bom Joguinhos da Memória Ele tá vendendo Preço bom É isso aí galera Aqui na Baca do Diego 300 reais Bicho bonitão né Já com carregador Cabo Tudo Com o Diego aí sempre tem bastante coisinha galera Os controlinhos também Os acessórios de WIA Controlinhos Tá quanto o acessório de WIA aqui? Esse aqui tá 80 Porque tá com a propriedade paralela E o carro tá 100 Sim Aí tem o controle de X-Block também A pressão do X-A-F-York também O controle do Arcade O Arcade Aqui tem controle com analógico ruim Tá com o outro Esse daqui tá quanto? Esse tá 100 Esse tá 200 Esse tá 200 Esse tá original Esse é paralelo Beleza Tá com esse joinhinho também 4A com analógico ruim 2.3 Esse aqui tá bonito hein Diego Desculpa Quanto é isso aqui? 750 750 750 288 Na hora hein Bacchando o Diego galera Olha os brinquedinhos aqui na Bacchando os joguinhos que eu esqueci de mostrar A partir de quanto aí os brinquedinhos? A partir de 5 reais galera Dependendo do brinquedo aí A partir de 5 reais Que coisa boa Então Mini Pato Donald aqui Os bonequinhos da Max Steel E tal Esse aqui tá quanto? 20 20 20 galera Então Muita coisa boa aqui hein galera Aqui na feirinha da Praça 8 Guarulhos Todo sábado Das 6 às 2 da tarde Aí galerinha Onde eu cheguei aqui Na banquinha do Nerd The Game Parceiro do canal Vamos ver se eu trouxe umas novidades Hoje galera Os bonequinhos aí A partir de 40 reais Certo? Os bonequinhos top aí Hoje tem um Pantera Hoje tem um Pantera Que é novidade Do Thor galera Marretona aí do Thor Marretar tudo aí Show de bola hein Olha esses aqui Olha o Hulk Esse Hulk aqui eu não tinha visto não Olha que show Da hora hein Olha o Batman também Capitão América galera 40 reais Show de bola Olha o Instagram dele aqui galera Loja Nerd The Game Só entrar no Instagram aí Tá no link da descrição também do canal Só entrar e dar uma curtida lá galera Tá top hein Bastante coisinha Dá pra negociar também galera Só entrar em contato com o Eric aí que ele negocia Dá uns precinho bom, justo Tamo junto Então o Wii deixa eu te mostrar aqui S3 Você quer 300 nele? É Só do jeito que tá aqui É tem cabo né Tem um monte de carcaça de controle Legal Bem louco Empolgante Esse aqui são jogos do Wii E os jogos do Wii Aí o Wii completo isso aqui é quanto nele? O Wii deixa eu te mostrar o que tem tá Isso aqui não é o PSP Esse aqui é só o Não pode filmar É Só o Dois mil anos depois O manual O manual O manual e os cartão Tudo Tem um Ó o Wii vai isso Ele vem aqui o Tablet Certo Funcionando tudo direitinho Beleza Você testou? Mas a pilha tá aqui Você chegou a testar? Testei Esse aqui tá testadinho Beleza Funcionando tudo Certo O Wii também você testou? Tá O Wii tá funcionando tudo Eu joguei com ele O Sony que eu fiquei jogando Quanto que é esse Wii aí? Completo Ó o completo Com os jogos Tu quer? Isso 300 pau com jogos 300? Vamos negociar ele? Aí Vamos negociar ele? Então Eu já não paguei muito barato nele Não Beleza E esses manual aí do PSP Você vai querer quanto? Manual 20 pontos Mas tem todos os cartões Já põe junto Ah e tem um suportezinho também Tem um suportezinho aqui Não Suportezinho do PSP Olha aqui Já põe junto também E ali E vai aqui E o Game Boy? Ó o Game Boy Esse tá funcionando É que funcionando Tá ligando Só a tela que tem que trocar Quanto? Então eu tô pedindo 120 nele 120? É Aí já fica Isso Não mas aí se você levar mais coisa A gente faz um desconto Entendeu? Funcionando também? Não Eu não tenho a fonte Eu preciso arrumar a fonte Quanto? Esse aqui eu tava querendo 120 também Os dois eu faço por 200 Tá Aí Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui É o DS Lite né? Não Esse é o É o Lite É o Lite É o que tem aqui? É o R4? R4 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 Esse aqui você não testou? Não Tem que precisar botar a fonte aí pra testar Beleza Tá no QZ Tá Deixa o QZ aí O Game Boy já tá salgado né Não Não Mas assim Se levar os dois Eu passo os dois 200 Não Eu ia levar Se fosse levar Eu ia levar o Nintendo Wii Completo Certo Certo? Com os jogos Com os jogos Com todos os jogos Isso E o O DS Lite No estado Só que aí a gente vê o preço Sim, sim Esse pode ser que tu dê a sorte Que ele tá ligando Ele tá funcionando Tá Esse aqui tu já sabe Que a tela tá quebrada Que tem que trocar Tá Se for levar tudo Esse daí Faz quanto? Aqui? É Preço camarada Sabe o que eu compro sempre? Olha O mínimo que dá pra fazer Não dá pra tirar mais nada 380 Rapaz Não dá pra tirar mais nada Eu pedi 400 Vai tirar 380 Só no Play Aqui 300 Completo Só que Não 250 Não é completo? Não O total É É 300 reais Completo 300 reais Completo Aí aquele Ele tava pedindo 100 100 Aí eu fiz por 80 Aí fica Não dá pra fazer uns 300 Tudo não? Não dá Não dá Não dá Porque eu paguei mais Que isso aí Mínimo Mínimo do mínimo Senão não dá pra pegar Por isso que eu botei Mínimo do mínimo Eu botei isso Então só o Wii com os jogos Você faz quanto? O mínimo do mínimo O Wii com os jogos? Isso E o manualzinho Que vai num brinde aí Quanto? Vou fazer 280 Tudo 250 Tá bom Vai 250 Ele leva Não demorou Salve galera Fábio Guilherme na área Vou mostrar pra vocês aí Os itens da caçadinha de hoje Muita coisa legal Peguei um Nintendo Wii Provavelmente é uma versão europeia Depois que eu Dei uma olhadinha Comprei completinho Assim Com esse Esse adaptador Eu não sei como chama É um Game Tablet Você faz um desenho nele Pode fazer um desenho de artes Esses jogos aqui Não sei muito bem como funciona Nunca usei Mas pelas fotos Dá pra ter noção do que seja Né galera Então eu Acabei adquirindo esse item aí Com todos esses jogos Paguei 250 reais O console tá em muito perfeito estado Muito bonito Vale muito a pena Aí galera Também eu peguei um Game Boy Veio junto Peguei o lote todo galera Não sei o barato Peguei por 320 reais Saí um preço acho que justo Game Boy tá com a tela adenificada E o console é Como eu disse pra vocês Europeu né Mas Resolvi pegar Até porque eu tenho Bastante jogo europeu também E Também fiquei Impressionado com esse Com esse negocinho aqui né galera Esse acessório Nunca vi Nunca tinha visto O console veio completo Com sensorzinho bar Veio com Ponte e tal Tudo completinho né Então vou pegar e arriscar Até mesmo pra conhecer né Também pra ver como que é Beleza galera Aí eu peguei também Veio esses manuais aqui também De PSP Veio junto No lote Tá Então eu resolvi arriscar galera Eu não vou fazer o teste agora tá galera Vou fazer no próximo vídeo aí Porque Tá um pouco corrido Beleza Então vou deixar o teste aí Pro próximo vídeo Então vocês ficam atentos aí No dia seguinte já vai sair o teste Beleza galera No máximo vai tardar aí Dois dias Mas aí eu vou tentar Passar no dia seguinte Tranquilo? Não esqueça de se inscrever Nos canais parceiros Rodrigo Guerreiro ArcadeCast Chavo Retro E também nos parceiros aí Do Instagram Karol Sia Sublimação E Nerd The Gaming galera Beleza? Tamo junto Logo logo vem o teste aí Em sequência O console tá bonito demais galera Top demais Mosca branca Beleza galera? Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri